E uma atleta ruandesa que deveria participar dos Jogos Paralímpicos de Paris está desaparecida desde o dia 20 de agosto. O Ministério Público francês disse que uma investigação já foi aberta. No dia 20 de agosto, às 19h do horário local, uma atleta paralímpica de vôlei sentado deixou o campo de Courbevoie, onde se aloja a sua delegação. Segundo uma fonte policial, ela foi comer e nunca voltou. O presidente do Comitê Olímpico de Ruanda registrou o desaparecimento na terça-feira. E o Ministério Público da cidade de Nanterre, nos subúrbios de Paris, responsável pela zona de Courbevoie, confirmou ontem ter solicitado uma investigação pelo desaparecimento preocupante. Uma fonte policial detalhou que o embaixador de Ruanda foi informado dos acontecimentos e já viajou para o local.